E esse tá pronto pra morar e é na Zona Leste, residencial Quintas do Tatuapé. São três dormitórios com uma suíte, duas vagas, ampla área de lazer com apenas 13% de entrada e você assume financiamento em até 180 meses. Você recebe as chaves e paga o saldo já morando. Rua Teixeira de Melo, 127, 200 metros da estação Tatuapé do metrô. É uma parceria Lopes e Elvo.